E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Ita dos Santos e sou eu que sou o dono desse canal Canal chamado Como Desenhar Tudo Convido vocês a conhecer nossa página no Facebook e se inscrever em nosso canal O tutorial que a gente vai fazer hoje é o Thor O Thor é um dos personagens do filme Os Vingadores Que tem edição em quadrinho, em filme e outras coisas também O primeiro passo para desenhar o Thor Inclusive a imagem está aparecendo aí na sua tela É desenhar esse conjunto aí de formas coloridas A dica que eu dou para vocês é começar primeiro pelo tronco A parte do peito, barriga Vai ser a parte que vai servir de referência para todo o desenho Depois disso vocês têm duas opções Começa pelo braço Inclusive está em verde os dois braços dele Depois faz a mão Faz a cabeça E depois faz o resto do corpo Importante fazer o tronco Que vai ser a referência para vocês poderem fazer o restante Para vocês começarem diferente É perigo vocês se perderem um pouquinho Enquanto eu estou falando Vou aproveitar agora para dar um zoom na imagem Presta atenção Se você não está vendo direito o desenho A gente vai dar um zoom para que você possa ver melhor Nesse segundo passo O que vocês vão ter que fazer É usar o rascunho que vocês fizeram no primeiro passo E agora eliminar alguns detalhes dele Vocês podem notar aqui o braço E o tronco dele se unem Isso quando você elimina as linhas que cruzam nessas duas partes Aliás, três partes A mão fica a mesma coisa A cabeça invade o tronco dele Fica na frente do corpo dele Justamente por causa da posição dele E a parte de baixo do corpo dele se mantém a mesma Isso, esse desenho vai ficar muito bom Se vocês no passo anterior Usar o linha de rascunho Que é uma linha suave Seu desenho vai ficar tão borrado E vai ficar manchado Vai ficar com um aspecto bem melhor Agora nesse piso O que vocês vão fazer é adicionar os detalhes Inclusive eu vou dar um zoom daqui a pouco para vocês verem Cada parte do desenho Essa imagem que vocês estão vendo Vão ver maior ainda Mas para vocês terem uma noção geral agora Vocês vão adicionar o martelo na mão dele Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o zoom Aliás, o zoom na imagem Isso daqui é coisa fácil Essa parte do martelo Vocês podem ver que Aqui Vocês podem ver que começando pela linha verde Você faz a azul em seguida E a vermelha na última parte desse martelo Não tem erro Agora na região da cabeça dele A gente tem essas asas aí no capacete dele Que está na cor verde A gente tem essa parte azul Que é o capacete dele Que é o capacete dele Capacete que inclusive segura essas asas na cor verde E essa parte cor de rosa Que vai ser a base para você desenhar o cabelo do Thorne Agora Tem esse grande Essa forma enorme aqui A maior Que está aí agora Que é a capa dele Vocês desenham essa capa aí E os outros elementos Vai ficar uma baguncinha Mas Vocês vão ver depois Que Na hora de editar o seu desenho Vai ficar interessante Essa imagem A parte que está em preto Do desenho É exatamente O jeito Que você vai ter que deixar O rascunho Que você fez anteriormente Vocês podem ver Que o detalhe Do martelo Na mão dele Foi apagado Da nenhuma parte Da corda Do martelo Nisso Essa parte Ficou opaca A mão dele Ficou atrás Desse barbante Segurando o barbante Já a capa do Thorne A gente elimina As linhas Que atravessa o corpo A cabeça E os braços dele Então Méticamente A capa Ficou por trás Do corpo dele A gente No capacete Nas asas E no cabelo A gente Apaga alguns detalhes Isso As orelhas Dele Ficam Do lado Da cabeça Capacete Já não tem Mais aquele círculo Que vai Aquele círculo Que vai A parte da cabeça Então Já ficou Com aspecto Formal Cabelo Dele Também Mudou Coisa Simples Já parte Debaixo Do corpo Dele E se mantida Mesmo Agora Os detalhes Em vermelho Esses detalhes Em vermelho Depois Que vocês Editaram Desenho Igual Falei Agora Mesmo São detalhes Que vocês Vão adicionar Eu vou dar Um zoom Aqui Vocês Podem ver Que na parte Do martelo São Rascunhos Simples Coisa Que Coisa Rápida Para vocês Fazer Depois Disso Vocês Podem ver Que o braço Tem os detalhes Do músculo Dele Pé do braço Tem o detalhe Da capa Nas asas Dele Vocês Colocam Mais detalhes No rosto Dele Vocês Já vão Colocar Os olhos Nariz E boca O cabelo Vai ganhar Mais detalhes A capa Também As mãos Dele Assim Também Como A parte Do tronco Dele Vocês Vão Colocar Esse Círculo Aqui Já Na cueca Dele Vocês Vão Colocar Esses Outros Detalhes Aqui Na parte Da perna Tem esses Detalhes Que Representa Os Músculos Da perna Dele E No pé Dele Vocês Vão Colocar Esses Outros Pequenos Detalhes Aqui Depois Que Vocês Fizeram Tudo Isso Seu Desenho Vai Ficar Desse Jeito Pode Ver Que A Região Do Martel Da Mão De De Já Tem Um Aspecto Diferente O braço Já está Com forma Definida A parte Da cabeça Que tem As orelhas Do capacete Dele O detalhe Do rosto Já está Mais nítido O cabelo O cabelo Dele Já tem Forma Definida Assim Como Os braços Dele A capa Em toda Sua Extensão Aqui O tronco Dele Já Fica Definido Assim Como A cueca Dele A perna Dele E os detalhes Do pé Seu desenho Vai ficar Com um aspecto Bem Interessante Já Nessa Parte Você Já Pode Reforçar Todo Desenho De Vocês Vão Apagar Alguma Coisa Apagar Outra Colocar Linha Reforçar Vocês Vão Dar Uma caprichada Nele Fica Bem Interessante Finalizado Vocês Vão Preparar Ele Para Pintura Porque A pintura Tem mais detalhes Para colocar São detalhes Que vocês Vão Colocar Só No Detalhes De Pintura Mesmo Coisa Que Você Vai Fazer Pintando Vai Dar Um Efeito Interessante No Final E Essa Já É A Imagem Dele Pintado Essa Pintura Vocês Podem Fazer Uma Pintura Simples Entra Em Botainha Vocês Podem Usar Sua Criatividade Para Pintar Vocês Podem Notar Que No Martelo Tem Uns Detalhes Ali Uns Risco Para Textura No Martelo Dele Tem Sombras Nuances A Mão Dele Tem Pontos Pretos Assim Como No Braço No Outro Braço Também A Mão Dele Tem Alguns Viscos A Capa Já Tem A Parte Que É Vermelho Claro Vermelho Escuro Aí Vocês Vão Tentando Dessa Marela De Dele Dele As Pernas Dele Vocês Podem Ver Que Tem Um Arranho Para Dar A Ressas Arranho Justamente Para Dar Forma Isso Daí É O Estilo Marvel De Desenho O pé dele já não tem uma ideia mais de pintura, mas vocês vão, algumas partes do pé vocês vão pintar forte, outras fracas, isso dá uma combinação interessante que você pode fazer usando só a costurividade, também usando o desenho como base. É, e assim concluímos o vídeo pessoal, aproveitem também para conhecer a nossa página no Facebook, e também aproveitem e se inscrevam em nosso canal, para ficar por dentro das novidades. Aproveitem também para gostar do vídeo, compartilhar, favoritar, comentar. Vocês fazendo isso, o tutorial da gente vai ficar cada vez mais divulgado, e a gente vai ter um conteúdo cada vez mais interessante, justamente para você aprender cada vez mais com os nossos vídeos. Bom, eu vou indo nessa pessoal, semana que vem a gente se fala, até mais, abraço.